Maria é a mãe da igreja e nessa quaresma nós não podemos deixar de falar nela porque desde que Maria lá aos pés da cruz nos assumiu como filhos, ela esteve do lado dos apóstolos o tempo todo. Ela esteve lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Mas tem uma história muito linda que eu não sei se você conhece, porque eu fiquei sabendo nesses dias, achei fantástica. Foi assim. São Tiago foi enviado como missionário pelo Espírito Santo lá para a Espanha, pela Península Ibérica, naquela época não chamava Espanha, mas é lá, onde hoje é a Espanha. E estava lá São Tiago evangelizando, hoje é difícil evangelizar muitos povos, naquela época não era um povo só, cada um um canto, falava uma língua diferente. E São Tiago estava ficando cansado, desanimado, triste. E o Espírito Santo, que era íntimo de Nossa Senhora, avisou ela. Vou te enviar numa missão, Maria, para animar o seu filho, Tiago, porque Nossa Senhora era mãe da igreja de todos os apóstolos. E Nossa Senhora, que estava lá na Terra Santa, apareceu aonde? Na Espanha. Como que é isso? A gente chama isso de bilocar. Bilocação é um milagre que acontece, em que o Espírito Santo leva uma pessoa a estar em dois lugares ao mesmo tempo, para poder cumprir uma missão que Deus quer que a gente cumpra. Nossa Senhora foi lá na Espanha, animou o São Tiago, falou para ele não ficar triste, que Deus tinha um plano grande para aquele povo. Nossa Senhora ainda em vida apareceu para São Tiago, para evangelizá-lo, para animá-lo na missão que ele tinha. Nessa quaresma, eu quero convidar você a rezar o terço todos os dias com a sua família, com a sua mamãe, com o seu pai, pedindo a Nossa Senhora que fortaleça, que fede amor por Jesus, de esperança, de coraçãozinho de cada um da sua família, para confiar em Jesus, porque Nossa Senhora faz isso. Ela leva a gente a confiar no Filho dela, Jesus, a ter fé, ter alegria e ter esperança. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós.